E o fim de semana foi de rodada na Taça Rique de Futebol Society. 56 gols foram marcados nos oito jogos disputados no Planet Ball, válidos ainda pela fase de classificação. Uma média de sete gols por confronto. Essa etapa vai definir os 24 times do mata-mata, sendo que os oito primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta nas quartas de final. No domingo que vem, não tem rodada por causa do Dia das Mães. A grande final está marcada para o dia 24 de junho.